Juntos novamente, e se a cada nova aula eu trago um novo conceito, eu trago um novo complicador, se você assim preferir, hoje eu estou aqui para te trazer facilidades. Na verdade, tudo que a gente fez com banco de dados até o presente momento, a gente fez na raça, escrevendo código linha a linha, interagindo com o banco exatamente como as coisas são. Mas fato é que operações com banco de dados são tão comuns no dia a dia de um peopleware que existem facilidades para tanto. O C Sharp nos disponibiliza alguns componentes que vão reduzir e muito a quantidade de linhas que nós teremos que codificar. Então, agora que a gente sabe exatamente como as coisas acontecem, agora que a gente sabe exatamente como a interação linguagem C Sharp e banco de dados funciona, agora eu vou te apresentar algumas facilidades, alguns componentes que fazem muito daquilo que a gente já fez até aqui. Na verdade, são caixas pretas que reproduzem todo o trabalho de código, de codificação que a gente teve até o presente momento. Então, meus amigos, vamos lá porque a aula de hoje vai te deixar muito entusiasmado. A gente vai fazer coisas que já fizemos antes com o mínimo esforço. Gente, você lembra desse programa? Fizemos antes das férias, devia ser lá o mês de maio, quando eu te apresentei esse programa, através do qual eu conseguia navegar por um banco de dados qualquer. Eu conseguia avançar registro a registro, eu conseguia voltar livro a livro, eu conseguia ir ao último livro, eu conseguia voltar ao primeiro livro e assim por diante. Pois bem, eu vou te mostrar esse código, como nós fizemos em maio e depois vou te apresentar uma nova versão dele, feita exclusivamente para essa semana. E aí a gente compara as duas e vamos ver o que você acha. Bem, meus amigos, aqui está o projeto, tal qual o fizemos ainda em maio. A IHM, que a gente acabou de interagir com ela. E eu quero te mostrar que os projetos têm a classe erro, têm a classe livro, e sobre essas classes eu nem vou repassar, porque a essa altura do campeonato elas são totalmente desnecessárias. E eu quero te mostrar que eu construí a DAO desse projeto. A DAO eu vou querer perder um pouquinho de tempo. Ora, eu tenho os métodos conecta e desconecta, que eu vou passar batido por eles, porque são sempre a mesma coisa. Eu tenho o método PopulaDR e sobre o método PopulaDR eu quero fazer uma observação. sempre que a gente trabalha com um SELECT, eu vou ao banco, pego os dados e trago os dados para a memória, armazenando-os numa estrutura do tipo DATA HEADER. Perceba que este programa não tem um DATA HEADER. Olha só, ele está aqui comentado, ele não existe de fato no meu código. Isso porque um DATA HEADER é um componente FORWARD ONLY, ou seja, é um componente que só me permite andar para frente, que só me permite avançar pelo banco de dados. Bem diferente do que eu quero fazer agora, voltar ao registro, ir ao último, voltar ao primeiro. Então, para tanto, nesse exercício eu te mostrei o DATA ADAPTER, que é utilizado no código para adaptar, para transformar o DATA HEADER resultante do SELECT em um DATA SET. E o que é um DATA SET? Ora, um DATA SET é uma estrutura que se assemelha a um ARRAY. Se se assemelha a um ARRAY, tem índice. Se tem índice, eu posso navegar para trás, para frente, para o primeiro, para o último, à vontade. Então, percebam que no meu DATA HEADER, eu uso o meu adaptador justamente para fio, para preencher o meu DATA SET. Portanto, na hora que eu vou navegar, pura e simplesmente eu vou manipular o índice. Quer ir para o próximo? Então, soma mais um no índice. Quer ir para o anterior? Então, subtrai um do índice. Quer ir para o primeiro? Então, faça que o índice seja igual a zero. Quer ir para o último? Então, pegue o contador de linhas e subtraia um, uma vez que a primeira linha é zero. Então, os métodos GET próximo, GET anterior, GET primeiro, GET último, nada mais fazem do que trabalhar sobre o índice do meu DATA SET. E toda vez que eu trabalho com o índice do meu DATA SET, eu tenho que ir à linha especificada, e aí eu pego código, título, autor, que são respectivamente as colunas 0, 1, 2, 3 do meu DATA SET. E com esses valores, eu seto código, título, autor, editora e ano do meu livro, da minha classe livro. Meus amigos, deu para relembrar como esse negócio é feito? Pois bem, voltando para a minha IHM, agora ficou fácil. Quando eu aperto o botão de ir para o próximo, eu pura e simplesmente chamo o método equivalente e chamo o método mostra, que vai exibir os dados dentro dos textboxes. Idem para o anterior, para o primeiro e para o último. Vamos só bater o olho no método mostra, que ele pega os dados do livro e exibe no textbox. Simples assim. Gente, acho que deu para a gente relembrar como fizemos esse exercício lá no mês de maio. Pois bem, na sequência, eu vou te abrir uma outra solução que faz exatamente a mesma coisa, porém com muito menos código. Todo esse código que eu tive que escrever, agora quem vai produzir para nós é o Visual Studio. Então, vamos lá, gente. Bem, estamos na nova versão do navegando, o navegando 01. Você percebe que a IHM é semelhante, mas eu já quero te chamar a atenção para o meu projeto. Cadê a classe erro? Não é mais necessária ser codificada. Cadê a classe livro? Não é mais necessária ser codificada. Cadê a classe DAO? Não é mais necessária ser codificada. O Visual Studio irá codificar tudo, exatamente tudo para mim. Que facilidade, não? Bom, meus amigos, eu creio que só essa apresentação já tenha te deixado muito curioso. Mas, será que isso funciona? E se isso funciona, como é que eu fiz? E vou dar uma olhadinha no código dos botões. Vamos lá? Meus amigos, olha lá. Quando eu seleciono os botões, eu uso os métodos prontos. Move next, move previous, move last, move first. Ou seja, como eu te prometi, o código agora foi todo escrito pelo C Sharp. Só que vamos parar para pensar um pouquinho. Como é que ele sabe que o banco de dados é o BD Livros? Como é que ele sabe que a tabela a ser acessada é a TAB Livros? Então, estas são perguntas interessantes e são perguntas que, de certa forma, já estavam respondidas aqui na minha IHM. Aquele aluno menos observador vai olhar para essa IHM e vai dizer, ô, professor, essa IHM tem 14 componentes. Essa IHM tem 1, 2, 3, 4, 5 labels. 1, 2, 3, 4, 5 textbox. 1, 2, 3, 4 botões. 14 componentes ao todo. É, temos 14 componentes. Sim, temos, mas não são apenas 14 componentes. São 17. Se liga, aqui embaixo tem 3 componentes que pertencem ao projeto, que estão sendo utilizados no projeto, mas que não foram declarados. Então, meus amigos, observem. O primeiro componente é o BindingSource 1. E eu fui buscar esse componente aqui, olha, na mesma aba onde no semestre passado eu catava o DataGrid, viu? Na mesma aba em que nas nossas aulas passadas eu catava o Chart. Agora eu estou vindo aqui para pegar um BindingSource. Aliás, na verdade, eu só peguei esse componente. Eu cliquei e arrastei esse componente. Que, na verdade, vai representar a fonte dos meus dados. Então, o BindingSource vai representar a fonte dos meus dados. Então, tão logo eu declarei o BindingSource, eu vim em suas propriedades e defini que o DataSource, que o banco de dados a ser utilizado, era BD Livros. E defini que a tabela a ser utilizada seria a Tab Livro. Então, o BindingSource é um objeto que está representando a tabela de livros dentro do BD Livros. Ô, professor, eu tenho uma dúvida. Pois não, menino? Professor, o seu exemplo tem uma única tabela, mas na vida real, como vimos nas últimas aulas, os bancos de dados têm várias tabelas e eu preciso manipular essas várias tabelas paralelamente. Professor, significa que para cada tabela eu vou precisar de um BindSource diferente? Se eu quisesse manipular duas tabelas, eu teria que ter o BindSource 1 e 2? Olha, pode ser. Pode ser. Vai funcionar normalmente. Porém, você pode trabalhar com um único BindSource e trocar o DataMember em tempo de execução. Ou seja, na hora de executar, você pode atribuir para a propriedade DataMember qual a tabela com a qual você quer trabalhar nesse exato momento. Então, dependendo do caso, você pode ter um único BindSource e em tempo de execução, fazer com que ele represente várias tabelas diferentes. Bem observado. Bom, e meus amigos, quando eu criei o BindSource, ele percebe que eu vou ter que fazer um select na tabela. Então, ele cria um adaptador para converter os dados do DataHeader em um dataset. Dataset que está aqui. Então, esses dois componentes foram adicionados pelo projeto. Ou melhor, pelo C Sharp. Foi só eu adicionar o BindSource e setar as propriedades que ele automaticamente trouxe esses dois componentes para mim. O professor, legal. Eu já sei, portanto, como o projeto sabia qual banco e qual tabela ele tinha que manipular. Beleza, professor. Mas, o professor, como é que ele sabia que o primeiro textbox era do código, que o segundo era do título, que o terceiro era do autor, que o quarto era da editora, que o quinto era o do ano? Professor, como é que ele sabia disso, professor? Bom, menino, obviamente, isso eu tive que fazer também. Esse vínculo eu tive que criar. Porque, senão, ele jamais saberia qual dado deve ser colocado em qual textbox. E como eu fiz isso? Presta atenção que é muito difícil. Eu cliquei no primeiro textbox e vim procurar a propriedade Bindings. Achei! Data Bindings. Quando eu abri essa propriedade, tem aqui a propriedade texto. E aí, eu defini que este texto, o texto deste textbox, viria do Bindings Search 1, que representa a minha tabela, mais especificamente do campo código. Professor, é difícil fazer isso, né? É. Você tem que vir aqui e escolher qual o campo que você deseja para esse textbox. E depois fazer isso duas, três, quatro, cinco vezes. Ou seja, gente, zero de código e toda aquela codificação da versão anterior foi substituída agora por alguns cliques de mouse e nada mais. Mas, professor, esse negócio funciona? Vamos botar para executar e provar que esse negócio funciona. Olha lá, gente. Eu já botei o programa para rodar e como você observa, consigo avançar, retroceder, ir ao último, voltar ao primeiro, avançar novamente, voltar ao primeiro novamente. Ou seja, o programa funciona perfeitamente sem nenhum problema. certo? Gostou? Bacana, né, gente? Código praticamente zero. Escrevi quatro linhas de código. Move next, move previous, move last e move first. Apenas isso. Muito bom, né? Muito bom. Bem, mas... pode ficar melhor. Pode ficar melhor. Então, agora, na sequência, eu vou te mostrar o projeto Navegando 02. Bem, estou agora com o projeto Navegando 02 aberto e, como eu te prometi, dava para ficar melhor. E, na verdade, ele ficou melhor em dois aspectos. Primeiro aspecto, o aspecto visual. visual. Ou seja, você está percebendo, amigo? Agora, além de ter a possibilidade de ir para trás e para frente, eu tenho a possibilidade de visualizar em qual registro eu estou. Além disso, eu tenho muito mais funcionalidades. Eu posso excluir um livro, eu posso adicionar um livro. Muito embora, gente, essa parte aqui eu não vá querer discutir hoje. Tudo bem? Eu não quero falar disso hoje. Hoje eu só quero falar de navegação. E, ao mesmo tempo, que, pelo menos, para mim, a IHM ficou mais bonitinha, porque eu tenho aqui uma interface mais agradável e mais completa, eu consegui reduzir o meu programa em quatro linhas de código. Lembra do Move Next, Move Prevues? Pois bem, não existem mais. Eles foram suprimidos. Bem, e como eu consegui fazer isso? Bem, meus amigos, o Bindy Source eu tive que trazer. Quando eu trouxe o Bindy Source ao meu projeto, eu amarrei ele com o BD Livros e também com a Tab Livro. Eu, agora, trouxe, além do Bindy Source, trouxe também o Bindy Navigator. Então, essa barra de navegação é o que ele chama de um Bindy Navigator. E quando eu adicionei o Bindy Navigator, eu amarrei ele com o Bindy Source 1. Então, o Bindy Source 1 representa o BD Livros, mas exatamente Tab Livros. E esse Bindy Navigator, ele vai me permitir navegar pela tabela representada pelo Bindy Source. Tive que vir em cada um dos textboxes também e em cada textbox que tinha, vim na propriedade Data Bindings e vinculei com o campo específico da minha tabela. e pronto, o programa funciona. Vamos provar? Olha lá, gente, o programa já está em execução, eu avanço, eu retrocedo, eu vou ao último, eu volto ao primeiro, tudo funciona perfeitamente. E o melhor, zero linhas de código para fazer esse projeto funcionar, nenhuma linha de código. E repare, ainda é possível fazer a inclusão e a exclusão de registros na base de dados, muito embora a gente não vá abordar como fazer isso na aula de hoje. Isto fica para a próxima semana, ok? é isso, gente, muito fácil, não? Gente, com tanta facilidade, você deve estar se sentindo mal acostumado. E, talvez, você esteja achando que dá muito trabalho vincular cada campo do banco de dados a cada textbox do meu formulário. Pois bem, nem esse trabalho você precisa ter. Meus amigos, eu estou aqui com um novo projeto, nesse novo projeto, eu já declarei o meu Bindsource, vou definir que o Data Member é a minha tabela de livro, já está aqui declarado, só fiz isso. agora, em exibir outras janelas, eu vou pedir para exibir isso aqui, olha aqui, fonte de dados, fonte de dados, e ele vai me mostrar que eu tenho no meu projeto o este dataset, vou abrir esse dataset, mais particularmente a tabela livro, vou clicar nela, e vou arrastar até o meu form, tchan, quem disse que você precisava declarar os labels, os textbox, e vincular cada um deles, meus amigos, já está tudo criado, já está tudo vinculado, bom, agora eu vou colocar um Bindin Navigator ao meu projeto, vou definir que esse Bindin Navigator vai estar vinculado ao meu Bindin Cersei 1, e meus amigos, tudo deverá funcionar a partir de então, só isso.